Fala aí galera do Game Mais, bem-vindo de volta ao seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube e dessa vez aí o diretor de The Last of Us está muito bravo aí com a Sony porque ele diz que aí a Sony não falou, não foi correta nos que ela disse aí na entrevista muita coisa a gente vai entender aqui nessa notícia porque o diretor está brigado com a repartição da Sony aí através dos jogos da Naughty Dog Presidente Barra Empresa então a gente vai entender um pouco mais agora na notícia, então segue aí a Sony publicou aí uma entrevista com o diretor de The Last of Us, Neil Druckmann e sobre o futuro dos jogos, como é que ocorreria aí né porque já passou um tempo aí que foi lançado o jogo do The Last of Us Parte 2 então eles tiveram aí uma repercussão, o que será do futuro da franquia? o presidente da Naughty Dog foi citado como tendo dito que o próximo jogo do estúdio da Playstation poderia redefinir as percepções convencionais dos jogos numa reviravolta chocante, o diretor de The Last, Druckmann, diz que nunca disse isso ele revidou falando que tudo isso não foi dito por ele a entrevista em questão foi acompanhada a um brief estratégico através da empresa da Sony em seus investidores, além de elogiar o potencial da IA generativa para transformar a forma como os jogos são feitos Druckmann pareceu fazer ali um grande pronunciamento sobre o próximo e altamente aguardado jogo dos estúdios da Naughty Dog para Playstation 5 abre aspas estou ansioso para ver como esse jogo repercutirá especialmente após o sucesso de The Last of Us já que poderia redefinir as percepções convencionais dos jogos dizia na entrevista além de ter sido divulgado por vários meios de comunicação incluindo a IGN, grande portal por trás de mundo dos jogos que achou ali essas palavrões a citação também se tornou bem viral nas redes sociais onde percebeu críticas generalizadas a reação levou agora o Druckmann a corrigir o registro isso não foi assim exatamente o que eu disse ele veio aí e falou que o veterano criativo de jogos no final de 24 de maio ao editar minhas respostas desconexas em minha recente entrevista com a Sony algumas de minhas palavras, contextos e intenção foram infelizmente perdidas e aqui está a resposta completa e incoerente para a pergunta final sobre o nosso futuro do jogo Druckmann compartilhou um trecho da transmissão e não editada em sua conversa com o entrevistador anônimo nele ele fala sobre como os jogos costumam ser um nicho e isolados do resto da cultura quando ele era criança e como isso mudou desde então em partes graças ao programa de TV de sucesso com a adaptação de The Last of Us para HBO e a adaptação de Fallout para Amazon embora as entrevistas sejam frequentemente editadas para maior clareza e duração a publicada no site da Sony fez com um número surpreendente de cortes e o que é pior inventou um monte de coisas que Druckmann não disse incluindo frases com significados muito diferentes de qualquer coisa contida no original isso levanta em questão ali de quantas outras partes da entrevista não são parafrases precisas do que o designer de jogo disse ou são completamente inventados embora presencialmente se houvesse mais erros Druckmann os teria corrigido logo após ser ditas uma coisa que a Sony cortou de sua resposta foi um momento de humildade e gentileza abre aspas tive muita sorte em ter trabalhado nos meus jogos favoritos com colaboradores incríveis e estou muito grato por eles disse Druckmann fecha aspas foi um lembrete tácito de que os jogos da Narodog são feitos por centenas de pessoas e aí galera o que vocês acham aí dessa notícia aí cara a Sony editando as palavras que são ditas pelo designer o diretor de The Last of Us olha pra você ver o nível de onde a gente chega com a empresa né então a gente está aí meio ao meio em cima do muro né porque a gente não sabe o que realmente é verdade ou não a gente tem essa notícia aí mas o que nos diz é que a empresa está mentindo aí e acobertando muita coisa que a empresa da Narodog tem aí em mãos e não deixa ser liberado pro público então mas é muito complicado gente a gente tem que esperar aí mais informações mais notícias aí pra gente ver como é que as coisas vão sendo contidas aí beleza se você gosta aí do nosso canal se você gosta das notícias se você está gostando aí de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal deixa aí pra gente aqui no campo dos comentários a sua opinião né que além de você deixar a sua opinião que a gente gosta demais de responder a gente tem uma interação muito boa com vocês aqui então sempre que puder deixa aí pra gente a sua opinião e a gente sempre vai responder com vocês com o maior carinho possível beleza e antes de finalizar esse vídeo se você ainda não é inscrito nesse canal desce rapidinho tá é de graça não paga nada que além de você ser inscrito e também ativar a notificação aí pra sempre que chegar os vídeos for publicado no nosso canal você sempre está aí com ele em mãos pra você ver você tem um combo de entretenimento pra você passar todos os dias e até os finais de semana aí tranquilo aí e sendo bem estando em produtos de qualidade e também sempre antenado no que está acontecendo no mundo dos games beleza galera espero que tenham gostado por hoje é só assim que sair mais notícias a gente vai publicando aqui pra vocês no canal até amanhã tchau tchau e aí e aí